Vou cantar pro Timão ganhar, vou cantar pro Timão ganhar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando Quando a gente ama, toma de esforço pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar Não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto, o alvinegro Tem que ter respeito, amor a camisa, local o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Yala, 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 yala